Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer lemones ou brownie de limão siciliano. Eu vi essa receita, gente, um dia que eu tava passando ali pelo TikTok da vida e tal e a receita tava em inglês, eu assisti, vou até colocar o print da tela aqui pra vocês que eu tirei e daí eu pensei, gente, vou querer fazer essa receita porque deve ficar, sério, a cara ficou muito boa, gente, eu imaginei o sabor ali do limãozinho, sabe? Eu amo doce cítrico, seja de limão, maracujá e aí pensei, vou fazer essa receita aqui pra vocês, traduzir aqui a receita, gente, vou testar pela primeira vez gravando esse vídeo, então se dá errado, vai dar tudo errado, tá? Mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo, sinal que deu certo, ficou bom e eu vou postar aqui, tá? Espero que você faça aí também, vamos torcer pra ficar bom, gente, então já aproveita e deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito e aproveita assim de se inscrever, já ativar também o sininho de notificações que é pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Bom, gente, ó, como eu falei, a receita tá toda em inglês, tá bom? Porque apareceu pra mim aleatoriamente aqui, tá até a localização aqui, ó, Dubai, chique, né? A receita é direta de Dubai, gente, então, ó, começa aqui com 160 gramas de açúcar, coloca uma colher de sopa de raspas de limão, depois coloca a manteiga, os ovos e tal, o processo é basicamente muito parecido com o processo normal de fazer um brownie, né? Que a gente já conhece, então vamos lá, ó, essa receita tá toda em grama, eu acho que fica, né, não tão prático assim, porque não é todo mundo que tem balança em casa, mas como é a receita aqui, gente, eu não vou mudar, e eu tô testando também pela primeira vez, tá? Se você quiser fazer a medida aí em xícara, você vai ter que testar pra ver o quanto que você vai precisar. Não vai mais não, ó, uma xícara de chá, essa é a xícara de 200 ml, é a xícara que eu sempre uso, tá? De açúcar. Aqui o açúcar é o açúcar refinado, que é o açúcar que eu sempre uso e é o açúcar que a pessoa usou também na receita dela. Aqui a gente vai usar limão siciliano, que é esse limão lindo aqui, maravilhoso, eu acho lindo limão siciliano, gente, é lindo, né? Pra fazer essa receita. Dá pra fazer com o tai chi, Edu? Não sei, gente, talvez não fique a mesma coisa. O limão siciliano, ele é bem diferente, quem conhece aí sabe, né, do limão tai chi. Ele não é tão ácido, ele não é tão forte quanto o limão tai chi, ele é mais saboroso, mais aromático, e geralmente a gente costuma usar ele mais em sobremesas mesmo, né? Apesar dele ser usado em vários pratos salgados, nas sobremesas também ele tá super aí presente também, gente. Aqui a gente vai colocar equivalente a mais ou menos uma colher de sopa de raspas de limão siciliano, que é o que tá pedindo ali na receita. Eu vou usar esse raspador aqui, e quando eu sempre falo pra vocês, toma cuidado na hora de fazer raspinhas de fruta, tá? Seja de limão, seja de laranja, pra você raspar só a parte colorida da fruta. Aqui no caso do limão siciliano, a parte amarelinha. Se você chegar nessa parte branca aqui, provavelmente vai amargar o seu doce, a sua receita, tá bom? Então toma cuidado. Eu achei que tá pouco. Vou pegar mais um limão aqui e vou raspar mais um pouquinho de raspinhas. O cheiro que vai subindo de limão siciliano é uma delícia, né, gente? Eu amo limão siciliano. Comenta aí se você já conhecia essa receita, ou se apareceu também pra você aí no seu TikTok, na internet. Enfim, eu não conhecia, achei super diferente, por isso que eu decidi testar ela aqui com vocês pra ver se fica boa. Porque eu imaginei que deve ficar uma delícia. Vou ver na prática, né? Ó, então usei aqui as raspas, as raspas de dois limões. Nossa, tá difícil falar plural aqui hoje, hein? As raspas de dois limões sicilianos. Pronto. O suco a gente vai usar também, só que daqui a pouquinho. Vou pegar aqui uma espátula e aí a gente vai fazer meio que um açúcar saborizado com esse açúcar e essas raspinhas de limão, tá? Você vai trazer o sabor do limão siciliano pro açúcar, gente. Vai dar um aroma, vai dar um sabor aqui também, ó. E aí agora a gente vai colocar a manteiga, que deixa eu ver aqui, ó. São 160 gramas de manteiga sem sal e tem que tá assim, ó. Temperatura ambiente, tá? Tem que tá macia. Ponto de pomada. Então você tira ela um tempinho antes da geladeira ou se esquecer, coloca um pouquinho no micro-ondas, só toma cuidado pra não derreter a manteiga, tá bom? Ela tem que ficar macia pra se incorporar aqui com o restante dos ingredientes. Agora aqui a gente vai dar uma mexida. E aí o fuê pode facilitar a sua vida na hora de mexer, tá bom? A gente vai fazer aqui, ó, como se fosse um creminho. Você vai ver. Ó, desse jeito aqui, tá vendo? Que forma um creminho. Só manteiga e açúcar, gente. É só bater. Se quiser bater na batalheira, pode, mas ó, eu acho que é desperdício de louça depois pra você lavar. Faz na mão mesmo que dá certo. Agora a gente vai colocar aqui, ó, dois ovos. Toma cuidado, tá? Quebra aí num potinho separado. Por que você não tá quebrando, então? Porque a sua vida é louca, gente. Se estiver estragado aqui, eu tô ferrado. Aí vai entrar o suco do limão siciliano. E são 50 ml do suco do limão siciliano, tá bom, gente? Ó, tira a sementinha assim como vocês viram, viu? Tá precisando morder semente depois no meio do seu braulho. Você vai colocar esse suco de limão e aí vai ficar a coisa mais horrível do mundo. Por quê? Porque vai talhar. É normal por causa da manteiga. Ó, vai ficar isso aqui. Muito feio, né? Tá parecendo até uma ambrosia. Aquele doce, né? Mas calma, gente. Agora que a gente vai colocar a farinha, ele vai voltar pra consistência. É isso que a gente espera. Vamos ver, no vídeo pelo menos foi o que aconteceu. Vamos ver se vai dar certo. De farinha, a gente vai usar pra essa receita 260 gramas de farinha de trigo, tá bom? Farinha tradicional, sem fermento. E também bota uma pitada de sal. Pode botar uma boa pitada de sal pra realçar o sabor. Ele pede pra colocar fermento também. É o último ingrediente aqui, ó. Meia colher de sal pra de fermento químico em pó. Eu achei um pouco estranho. Geralmente o brownie não vai fermento, né? E é justamente essa a característica diferente de um brownie pra um bolo. Que o bolo vai fermento pra crescer e o brownie não vai. Brownie basicamente é um bolo que não cresce, né, gente? Que não vai fermento. Mas como aqui tá pedindo, eu vou colocar. Eu só não vou colocar toda essa quantidade não, porque eu acho que é muito. Então eu vou colocar assim, ó. Mais ou menos uma meia colher de café de fermento químico. Mais um pouquinho. Vou voltar a mexer com a espátula aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil. Ó, o segredinho também na hora de fazer brownie não é ficar trabalhando, mexendo demais a massa não, viu? Pro glúten da farinha não se desenvolver. O brownie tem que ficar denso, sabe? Aquele brownie ali. O brownie não é fofinho, né, gente? O brownie é denso. E olha, a massa tá linda. Olha que maravilha. Tá bonita, né, gente? Tá cheirosa. Deixa eu ver se tá gostosa também. Vou provar aqui um pouquinho. Hum, tá gostosa também. Gostinho de limão, suave. Pra mim ainda poderia ser um pouquinho mais. Mas enfim, é a receita. Vou pegar aqui uma travessa. Vou pegar uma travessa menorzinha, porque o brownie tem que ficar altinho pra ficar gostoso, tá bom? Não use uma travessa de uma forma muito espalhada, muito larga. Senão ele vai ficar muito baixinho, não fica bom. Pontei com desmoldante. Se você não tiver, só pincelar um pouquinho de manteiga. E boa. O importante é untar. Foi, meu povo. Agora vai pro forno, já pré-aquecido a 180 graus, tá bom? E é rápido, gente. O brownie assa rápido, porque ele tem que ficar ainda não cru por dentro, tá? É diferente, o ponto do brownie não é cru por dentro, é diferente. Ele é úmido, tá? Tem que estar úmido. Se você fazer o teste do palito, ele tem que sair molhadinho. Não pode sair sujo de massa, tá bom? Mas tem que estar úmido por dentro. Por fora vai ficar uma casquinha craquelando assim, sabe? Então mais ou menos uns 20, 25 minutinhos. Mas fica de olho, tá bom? Cuidado pra não passar, porque senão ele vira um bolo. Fica duro e seco, tá? Mas cuidado também pra não tirar ele cru do forno. É o meio termo. Você vai saber, você vai acertar. Confio? Tirei o brownie do forno, gente. Não sei se deu certo, daqui a pouco a gente vai ver. Ele deu uma crescida, o que era normal, já que a gente colocou fermento, né? E agora tem uma coberturinha, que eles chamam de topping, né? Que é cobertura em inglês que a gente faz pra colocar por cima. Nada mais é do que um glacê de açúcar de confeiteiro com suco de limão. Que a gente mexe e pronto. Gente, ó. Aqui eu vou seguir a medida da receita. Que são 90 gramas de açúcar de confeiteiro ou açúcar gelado, como tá escrito na receita. E uma colher de sopa de suco de limão siciliano. Eu vou colocar a olho, tá? Porque é bem a olho mesmo a receita dessa caldinha aqui, tá bom? Não pode ficar muito mole, mas também não pode ficar muito firme. Sei que vai dando ponto. Ó, desse jeito aqui. Tá vendo? Facinho, né? Agora vamos pegar aqui o brownie. Vamos botar aqui por cima. E finalizar com mais raspinhas de limão siciliano. Vamos lá. Música 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 Tá gostoso, o sabor tá bom. Poderia tá um pouquinho mais azedinho, mas eu acho que eu errei um pouquinho no tempo de forno, porque ele não tá muito brownie não. Ele tá úmido, tá molhadinho, mas poderia tá um pouquinho mais. Eu acho que passou um pouquinho e começou a virar bolo, sabe? Tá tipo um bolinho cremoso. O brownie é um pouquinho menos assim, sabe? Então se você for fazer, deixa um tempinho a menos de forno, tá? Mas cuidado pra não ficar cru. Mas tá gostoso? Vale a pena fazer. Hum, vou tomar um pedaço. O bom, gente, é que é levinho, é uma sobremesa simples, levinha, não fica nada enjoativo, tá? Faz aí que você vai gostar. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha essa receita pra todo mundo ver também. Beijo pra vocês, meu povo, e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho